Nos preocupamos demais com as coisas pequenas da vida, e por isso nos tornamos os nossos maiores inimigos. Nós mesmos colocamos pedras em nosso caminho, porque a mente presa ao mundo não compreende as necessidades do Espírito, que estão para além da comida, da bebida e da vestimenta. É claro que é preciso suprir essas necessidades emergenciais, mas não podem se tornar o que há de mais importante. Em sua essência, o ser humano precisa de apenas uma coisa, conexão com a luz de Deus, ou seja, buscar o reino dos céus primeiro, como disse Cristo, que depois o resto lhe será acrescentado. Mas o que o homem faz? Coloca coisas irrisórias na frente do reino dos céus, somente quando é afetado por uma dor profunda que se lembra do Criador, e, muitas vezes, quando já se encontra no fim dos seus dias sobre a terra, tendo desperdiçado sua existência terrena com coisas inúteis. É fato que as pessoas inverteram a ordem das coisas. O contingencial ocupou o lugar do essencial, fazendo com que as coisas mais belas não façam sentido aos homens. Trata-se de um erro terrível, que produz inúmeras distorções em suas vidas. Em primeiro lugar, deve estar sempre à procura pelo aprimoramento espiritual. Assim, todas as conquistas terrenas se harmonizam com o anseio mais interno e profundo do indivíduo, surgindo a harmonia entre o mundo interior e exterior. O que é isso? A felicidade. Quando esses dois mundos se casam, como a luva e a mão, o contentamento invade a vida do homem. Assim, deixa de sentir a pressão interna que lhe rouba a paz. As torturas íntimas são resultantes do sufocamento do mundo interior, em detrimento de futilidades advindas do mundo externo, que ocupam o espaço do espírito. Ou melhor, o sufocam. Portanto, tome cuidado frente às necessidades que eleges em sua vida. Sagrado é o tempo que dispões para o teu desenvolvimento espiritual sobre a terra. Não o desperdice com coisas inúteis, para que não adentres paupérrimo o mundo de matéria fina, o dia que desencarnares. Através dos sentimentos, pensamentos e ações, temos a capacidade de tecer o céu ou o inferno para nós. Cada um é responsável pela tecidura das condições de seu mundo pós-morte. Já aqui na terra, cada pequena ação é um pedaço do céu ou do inferno que vai sendo tecido, ao homem foram dadas as aptidões para tecer as condições de sua vida, tanto no plano terreno como no além. Tome tento frente a isso, porque cada ação é um tijolo no muro da nossa existência. Não existem causas sem efeitos, porque o homem colhe exatamente o que planta. Esta é a lei da causalidade. Texto de Maro Schweder Texto de Maro Schweder Texto de Maro Schweder